E aí galera voltamos de novo, então, depois daquele vídeo de teoria que eu postei, comentaram uma teoria de que Molten Fred contém as almas das crianças do MCI, só que já temos uma resposta para essa teoria, então eu pensei, por que responder o comentário normalmente se eu posso fazer um vídeo e sugar o máximo de visualizações possíveis que eu consegui, um mestre do capitalismo. Então esse é o tema do vídeo de hoje, ossos do ofício, let's go. No ano de 1985, William Nafton assassinou 5 crianças na Fred Fazbear Pizza, Gabriel, Suzy, Fritz, Jeremy e Cassidy, ele fez isso para conduzir experimentos para adquirir a imortalidade na Afton Robotics, e com a ajuda da Puppet, possuíram os 5 animatônicos do lugar, Gabriel possuiu o Fred, Suzy, a Chica, o Fritz, o Foxy, Jeremy, o Bonnie e Cassidy, o Golden Fred. Em 1993, William criou a Circus Baby Pizza World, um estabelecimento próprio contendo 5 animatrônicos, Ballora, Funtime Foxy, Funtime Fred, Bombom e a Baby, mas esses animatrônicos possuíam dispositivos para capturar crianças para os seus experimentos. Na abertura da Circus Baby Pizza World, Elizabeth Afton se aproxima da Baby e... É, bem-vinda ao gigante! William Afton percebe que Baby pegou a Elizabeth e percebeu também que alguma coisa estranha também havia acontecido, como os olhos da boneca que eram azuis acabaram ficando verdes. Ele concluiu que Elizabeth possuiu a Baby. Ao perceber isso, William pega a Baby e fecha o local com a desculpa de que havia acontecido vazamento de gás. Ele abre a Circus Baby Entertainment Rental, que as pessoas poderiam alugar os animatrônicos para fazer festas infantis, e ele começou as pesquisas sobre o remanescente. Após 1993, ou seja, após FNAF 1, William volta para a pizzaria do FNAF 1 para buscar peças dos animatrônicos possuídos por aquelas almas de 85. Ele pegava essas peças, derretia elas, e o metal derretido imbuído com a alma da criança era injetado nos animatrônicos com um scoop. Então está dizendo que uma alma pode possuir dois animatrônicos diferentes? Quase isso. Na trilogia original, é mostrado que esse remanescente líquido pode ser pego e transferido para o outro. Então meio que é possível usando esse método. Em 1995, Michael Heftel desce para a Sister Location para encontrar a sua irmã. Lá enfrenta os Funtimes possuídos e a encontra e segue as instruções dela para sair de lá. Porém, era uma armadilha. Baby, Ballora, Funtime Fox, Funtime Fred e Bombom se unem todos e formam o Ennard. O plano da Baby desde o começo é levar o Michael para Scooby Room, abri-lo no meio e usar o corpo dele para sair da Sister Location. Após concluir o plano, Ennard sai do corpo do Michael e foge para o esgoto. Após isso, Baby se separa de Ennard, tornando-a Scrap Baby. E Ennard se torna Molten Fred. E lá para 2023 ou 2025, não sei especificamente a data, Henry e Mike trancam Molten Fred, Scrap Baby, Puppet que estava dentro da Left e Scrap Trap na Fred Fazbear Pizza Place e colocam fogo no lugar para livrar as almas. Os três se uniram e viraram uma amálgama de animatrônicos que futuramente seria chamado de Tangle Bob. Enquanto o que aconteceu com William Nafton ainda é um mistério. Então, respondendo a pergunta do título, sim, as almas do Molten Fred são as almas das crianças mortas em 1985. Isso não é teoria, já é um fato há um bom tempo. Enfim, esse foi um vídeo mais curto, glória a Deus. Mas mesmo assim, ainda vai dar para farmar umas views legais. Essa monetização nunca chega. Então, senhores, é aqui que eu me despeço de vocês. Fiquem até o próximo vídeo. Falou e até mais. Fiquem até o próximo vídeo. Fiquem até o próximo vídeo.